Música Cabo Verde foi distinguido pelas Nações Unidas, particularmente pela ONU Mulheres, um país campeão em África na área da igualdade de género e combate à violência. Um grande privilégio, congratula-se a presidenta do ISEG, apontando o trabalho que vai sendo feito no país, com uma estratégia montada pelo arquipélago para evitar retrocessos em algumas conquistas alcançadas até agora na área da igualdade de género e que fez com que a VBG não disparasse como noutros países africanos. Das ações levadas em consideração pelas Nações Unidas, constam ainda a montagem de infraestruturas de apoio e acolhimento às vítimas da VBG, a comunicação a favor de uma cultura de tolerância e divisão de tarefas no lar, a linha SMS 100, máscara 19, o envolvimento da comunicação neste processo e aposta em novas masculinidades. Como adianta na sua página pessoal, Rosana Almeida diz que a bandeira da transversalização da temática e a sua assunção foi o aspecto que mais influenciou nesta distinção. De referir que as Nações Unidas destaca ainda nesta matéria positivamente o Senegal, a Nigéria e Cote d'Avoa. Nesta matéria positiva no Brasil, a Alemida diz que a Alemida diz que a Alemida diz que a VBG é o próprio que a Cote d'Avoa.